Termina hoje o prazo para as rádios AM de todo o país solicitarem a migração para a faixa FM. A mudança foi autorizada no fim do ano passado com o objetivo de melhorar a qualidade do sinal das estações AM. Os radiodifusores interessados em fazer o pedido tem que preencher e enviar por e-mail o formulário que está na página do Ministério das Comunicações. De março a setembro deste ano, 1.380 radiodifusores fizeram a solicitação de migração.